O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa participou hoje do programa Bom Dia Ministro da TVNBR. Guilherme Afife Domingos falou sobre o projeto de lei Crescer Sem Medo, que está em análise no Congresso Nacional. Se aprovado, vai incentivar as empresas a crescerem. O PL Crescer Sem Medo, na verdade, é a sequência da aprovação do ano passado, das modificações dentro da lei geral, que foram mais de 81 modificações, em cima do ponto que não ficou resolvido, que era da tabela do Simples. A tabela do Simples, atualmente, ela não incentiva a empresa a crescer. Ela tem medo de crescer. Tanto é que, na hora de crescer, ele prefere, às vezes, abrir uma outra empresa em nome de um parente para ir de lado, para não ter que pular de faixa. Então, nós construímos uma rampa de acesso para que ele possa crescer. E, quando ele cresce e passa de uma faixa para outra, ele só paga o imposto sobre a diferença. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. Então, com este sistema, ele vai atingir os R$ 3,6 milhões de limite. Quando ele atingir os R$ 3,6 milhões, ele não cai direto no lucro presumido. Ele já vai num sistema de rampa até R$ 7,2 milhões. Portanto, nós estamos criando uma condição dele crescer sem medo de crescer.